Eu conheci a namorada Só pra tentar me conselhar Eu fiz tudo pra mudar Mas se o que deu errado Deixa eu te contar Eu conheci a namorada Eu tomando sorvete Ele escreveu no meu chá Pois é meu amigo Que nunca sabe não É meio mexer comigo A todo o tempo do coração Só calma se eu quero ouvir Meus amigos, voltei Parabéns com o meu solteiro de novo Meus amigos, voltei Eu tava tentando voo Parabéns com o meu solteiro Meus amigos, voltei Parabéns com o meu solteiro de novo Meus amigos, voltei Eu tava tentando voo Parabéns com o meu solteiro de novo Eu conto sem a namorada Só pra tentar me consertar Eu fiz tudo pra mudar Mas se o que deu errado Deixa eu te contar Eu não sei a minha Eu tô tentando voo Parabéns com o meu solteiro de novo Eu tô tentando voo Parabéns com o meu solteiro de novo O meu solteiro de novo Meus amigos, voltei Eu tava tentando voo Parabéns com o meu solteiro de novo Eu tô tentando voo Parabéns com o meu solteiro de novo Eu tô tentando voo Parabéns com o meu solteiro de novo